As 13 horas e 25 minutos do dia 16 de novembro de 2023, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dou por abertos os trabalhos da décima reunião ordinária, com a seguinte oitiva, doutor Carlos Eduardo de Araújo Rangel, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Importante dizer que, mesmo em meio a um feriado, é fundamental e importante que realizemos as otivas desta CPI, que é fundamental hoje no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas que diz respeito também às necessidades de protocolos mais transparentes de condução diante de uma situação tão absurda que é o equívoco num reconhecimento fotográfico que apreende as pessoas ou até condena pessoas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos aqui a participação da Defensoria Pública, que demonstrou dados relevantes com relação ao número de equívocos dentro dos processos investigatórios e criminais diante de considerar como prova irrefutável, como até única prova exclusiva, um reconhecimento fotográfico. Então, isso demonstrou o tamanho do desafio que nós temos perante ao sistema de justiça, perante também as conduções realizadas nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas também demonstrou a urgência tão necessária desse debate ser organizado não só a partir de uma Casa de Leis, como a Assembleia Legislativa é, mas também por todos os outros órgãos comprometidos com a justiça, com justeza, mas mais que isso, para que nenhuma pessoa inocente seja julgada, condenada com base num reconhecimento fotográfico equivocado. Então, evado ali de situações absurdas, como até sejam elas situações processuais, digamos assim, mas até ao procedimento interno das delegacias diante desses reconhecimentos fotográficos. A gente hoje está com a dificuldade de quórum, a gente viu o quanto que manter as atividades dentro de uma Casa Legislativa após um feriado é desafiante para todos nós, mas estamos aqui fazendo o nosso papel princípio, que é dar condições à população do Estado do Rio de Janeiro ter aí uma tranquilidade diante das ações e investigações criminais que ocorrem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, se faz necessário, não só a CPI, mas como comprometimento de todos os órgãos, seja no Poder Executivo, seja no Poder Judiciário, inclusive hoje, abri também com a notícia que o Poder Judiciário enviou as respostas necessárias que esta CPI havia feito a partir de um ofício da CPI ao sistema de justiça. Então, a gente espera que os demais órgãos também possam já trazer as respostas tão necessárias e importantes para a continuidade desta CPI, para que a gente possa ter um relatório final que faça sentido para a população do Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, um tema tão delicado e importante, afinal de contas, quando se prende uma pessoa que é inocente, além de destruir totalmente a vida dessa pessoa, de destruir a vida da sua família, a gente também tem um outro agravante para a nossa sociedade, e essas pessoas dificilmente recebem processos de reparação diante do erro cometido, mas também um temor para a sociedade que a pessoa que realmente cometeu o crime continue solta, cometendo reiteradamente o mesmo crime. Então, a gente tem aí um perigo para toda a nossa sociedade. Dizer também que, no dia de hoje, nós convidamos o secretário de Estado da Polícia Civil, o senhor Amin, e ele nos enviou um representante, o senhor Carlos Eduardo de Araújo Rangel, com quem nós já tivemos a oportunidade de acompanhar o trabalho feito na Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, o Acadepol, e quem hoje a gente tem aí, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de ouvir de maneira mais concreta. A gente teve o senhor Rangel participando aqui, quando ouvimos a senhora Lilian Stein, quando falava aqui da psicologia do testemunho. Então, a gente contou um pouco com a parte que o senhor nos deu, mas, sem dúvida, hoje o senhor está aqui em outra condição, também representando o secretário de Estado. E é por isso, senhor Carlos Rangel, que agradeço a sua presença. Não tenho dúvidas do seu comprometimento com esta CPI, dada a sua disponibilidade desde sempre a nos fornecer informações que nos levassem a conduzir essa CPI de maneira mais qualificada. Então, agradeço a sua presença. E já vou trazer uma série de perguntas, já que o senhor acompanhou bem esta CPI, bem acompanhado o seu trabalho. Então, a gente já quer apresentar uma série de perguntas para que o senhor possa nos revelar a situação hoje em que a política organizada a partir da Secretaria de Polícia Civil possa nos trazer um alento diante de toda uma situação de fragilidade. Então, doutor Carlos Rangel, o senhor poderia falar a esta CPI sobre a sua experiência como delegado de polícia, quanto ao uso de fotografias no reconhecimento de pessoas em inquéritos policiais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em termos de reconhecimento de pessoas em sede policial, como fazer para garantir uma produção de provas eficiente e que, ao mesmo tempo, garanta os direitos constitucionais dos investigados ou do investigado em si. Doutor Carlos, com relação aos erros cometidos no curso do reconhecimento fotográfico em sede policial, como a Polícia Civil tem encarado essa questão, a instituição considera isso um problema? Existe autocrítica dentro da própria Polícia Civil em relação à metodologia empregada atualmente para a realização do reconhecimento de pessoas com base em fotografias? Faço essas duas perguntas, essas duas primeiras séries de perguntas iniciais para que depois possa fazer as outras que aqui listamos como prioridade, mais uma vez agradecendo a sua presença. Sim, boa tarde a todos. Prazer mais uma vez estar aqui, representando o secretário de Estado de Polícia Civil. E, em relação a essa primeira série de perguntas, vou tentar ser bem breve aí para a gente poder ter até um tempo a mais para se tiverem outras colocações feitas pelos membros dessa comissão parlamentar que é tão importante. Bom, em relação à experiência quanto à realização de reconhecimentos, seja ele reconhecimentos pessoais ou fotográficos, a minha experiência pessoal, posso falar aqui que nós estamos vivendo uma mudança de paradigmas. Num momento anterior, a introdução de uma nova perspectiva quanto a essa produção probatória na Polícia Civil, nós tínhamos um cenário probatório totalmente empírico, e cada um produzia o tipo de reconhecimento com base, evidentemente, no Código de Processo Penal. Só que, fazer esse tipo de reconhecimento com base no Código de Processo Penal, nós precisamos ter em mente que se trata de uma normativa ultrapassada, arcaica, estritamente jurídica, e que não enfrenta, até por desconhecimento de técnicas e protocolos eficientes, a psicologia do testemunho enquanto ciência que embasa essa produção probatória, tanto de reconhecimento quanto até a de depoimentos, que são as provas dependentes da memória. Então, hoje, a gente vive um cenário um pouco diferente, um cenário de alteração. Isso foi sentido pela Polícia Civil, tanto é que, hoje, na Polícia Civil, nós temos ações de capacitação para policiais, com aperfeiçoamento de técnicas tanto para depoimento quanto para reconhecimento, seja ele fotográfico ou pessoal, e os novos alunos que, ora, ainda estão na Academia de Polícia, nessa primeira etapa em que estamos formando novos 900 policiais, já saem da Academia com essa formação. Então, em termos de reconhecimento em sede policial, eu posso afirmar que a Polícia Civil está ciente dessa necessidade de alteração de paradigmas, nós temos plena consciência em que as pesquisas da psicologia do testemunho, elas são relevantes, mas também são recentes, é uma ciência nova, nós estamos falando aí de 20, 30, 40 anos de pesquisa, e nós estamos, assim como outras polícias de outros estados, nos adaptando a essa nova realidade. Ainda nesse tópico, quando sou questionado sobre se é possível garantir uma produção probatória eficiente, em termos de garantias constitucionais, evidente. E, como toda boa produção probatória, tem como premissa maior o respeito à cadeia de custódia, porque a cadeia de custódia da prova também se aplica às provas dependentes da memória. Então, eu preciso ter um protocolo confiável de como eu vou arrecadar, como eu vou coletar essa informação, como eu vou preservar essa informação, como eu vou garantir que essa prova que foi produzida tenha uma natureza, tenha uma procedência idônea e prosseguiu ao longo do processo de forma idônea. Como fazemos isso hoje? Através de um protocolo. A gente precisa estabelecer um protocolo eficiente de coleta e produção probatória, e isso, evidentemente, não abole, não tenha a capacidade de chegar em um patamar absoluto, porque os erros ainda vão acontecer. Mas o protocolo é uma forma segura de minimizar erros da forma como nós todos, como a sociedade fluminense e brasileira hoje, vem vivenciando. Isso é importante a gente frisar. Como eu estou trabalhando com uma prova que depende da memória humana, essa informação que vai ser coletada, ela está na memória de uma outra pessoa. Então, eu preciso ter um protocolo seguro para minimizar os riscos. Mas os erros vão diminuir com o protocolo, mas eles vão continuar acontecendo. Em relação aqui aos erros cometidos no curso de reconhecimentos fotográficos em sede policial, como a Polícia Civil tem encarado essa questão, inicialmente a Polícia Civil tem uma preocupação muito grande com esse tipo de erro. A Polícia Civil está construindo um protocolo, esse protocolo está em fase de homologação final, eu já até analisei como me tornei membro de última hora dessa comissão. Fiz algumas contribuições na época da construção da Resolução 484 do CNJ, e hoje estou nessa comissão, e nós estamos em fase de homologação desse protocolo da Polícia Civil. Mas, mesmo antes da edição desse protocolo, a Polícia Civil já trabalhava com uma outra orientação em relação ao reconhecimento fotográfico baseado em diligências de controle, que nós chamamos de checagem de evidências. Então, se eu tenho um suspeito e eu tenho uma fotografia, um reconhecimento positivo, seja ele fotográfico ou pessoal, a orientação que a Polícia Civil trabalhava como standard probatório era realizar a checagem de evidências, e você tem outros meios de fazer essa checagem de evidências. E, como última pergunta desse bloco, existe autocrítica dentro da Polícia Civil em relação à metodologia empregada atualmente, com base em fotografias? Evidente. Como eu já disse aqui, é uma ciência nova, a gente passa por um momento de mudança, e a Polícia Civil tem adotado as medidas cabíveis para a adaptação a essa nova realidade no que diz respeito à produção probatória de reconhecimento, seja ele pessoal ou fotográfico. E essas adaptações partem em várias frentes, seja a partir do aprimoramento dos policiais em formação, que é realizado pela academia, seja por uma nova metodologia que é repassada aos novos alunos, que são novos policiais que já entram, já ingressam na carreira com essa metodologia, e seja com a adoção de um protocolo, esse protocolo que está em fase final de homologação, e eu acho que isso vai ser muito importante. Perfeito. Bom, no curso dessa CPI, senhor Carlos Rangel, nós tomamos conhecimento da existência dos alvos de suspeitos, uma espécie de banco de imagens, de investigados, exibidos por ocasião do reconhecimento em sede policial. O senhor saberia nos dizer se esses alvos ainda existem, mesmo depois da resolução 484 de 2024 do CNJ, justamente porque é uma lógica um tanto arbitrária de se colocar supostos suspeitos. Esses alvos, por acaso, são disciplinados por algum ato administrativo normativo? Ou sofrem algum tipo de fiscalização por parte dos órgãos de controle interno e externo da Polícia Civil? É importante dizer para o senhor Rangel que eu estive em uma delegacia, na 7ª Sexta DP de Niterói, e pedi à delegada, que foi muito solícita, de nos mostrar um álbum. Primeiro, ela disse que não existia álbum, era um mosaico de imagens de pessoas que são suspeitas e têm outros indícios para que aquela pessoa esteja ali naquela imagem. E, ao mesmo tempo que isso ocorreu, eu tive a surpresa de... e eu pedi para ver um desse mosaico de fotografias, eu tive a surpresa em que a imagem mostrada para mim num computador era uma imagem de uma fotocópia, digamos assim, em preto e branco, no computador, que tinham aproximadamente nove suspeitos, eram carreiras de três suspeitos. e eu perguntei se as imagens coloridas eram exibidas para as pessoas. E, naquele momento, a delegada disse que sim, que tinham imagens coloridas. E ela pediu para ser impresso outro mosaico de fotos por um outro agente. e foi entregue esse outro mosaico de imagens. E, quando eu vi, eu disse que essas imagens eu já vi, que era exatamente uma folha tipo A4, como se fosse uma fotocópia, era em preto e branco também. E eu falei que essa imagem eu já vi no computador. E são as mesmas pessoas. Eu falei naquele mesmo momento. E a delegada, olha, não, Renata, não são as mesmas pessoas. São outras pessoas. Então, veja bem, a minha memória me traiu exatamente no momento, poucos minutos depois de eu ver uma outra imagem com uma outra... Era a mesma forma. Eram imagens em preto e branco de uma fotocópia. Eu não conseguia sequer distinguir entre as pessoas que ali estavam, se elas eram negras ou se elas eram brancas. Então, eu fiquei confusa. E olha que eu não estava numa situação de tensão, eu não fui violentada, eu não fui colocada numa situação de alto estresse. E, mesmo assim, a minha memória me traiu naquele momento. Então, eu fiquei muito surpresa da maneira que se é articulado um álbum como esse. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Sim. Há uma confusão muito grande quanto a essa existência desse álbum de suspeitos. É porque, tecnicamente, numa delegacia de polícia, todas as pessoas que são presas, seja ela por força de auto de prisão em flagrante, seja ela por força de uma ordem judicial, elas passam, na sessão de inteligência policial, por um momento de identificação. A partir da identificação, o agente de inteligência da delegacia, ele tirava uma fotografia e colocava aquilo num álbum. Posteriormente, isso era um documento interno da delegacia. Isso serve para você fazer análise de vínculos, uma outra atividade da área de inteligência. O que acontece? Esse álbum, que, na verdade, traz as fotografias de pessoas presas naquela unidade, em alguns momentos, passa a ser disponibilizado para que pessoas folheiem e verifiquem se o suspeito daquele crime que ela está noticiando é um daqueles do álbum. Isso era rotineiramente feito no passado. Hoje, nós não temos mais essa orientação justamente pelos avanços da psicologia do testemunho. Hoje, nós sabemos que práticas como alinhamento injusto ou show-up, porque isso era um show-up, é uma prática extremamente não recomendada e que, inclusive, pode inserir a criação de falsas memórias naquela vítima, naquela testemunha. Porém, isso passa a ser regulado a partir da homologação desse novo protocolo da Polícia Civil. Em relação a mosaicos de fotografia, é importante que os suspeitos para um reconhecimento fotográfico, que é uma produção probatória importante, ele seja feito a partir de um mosaico, mas mais importante que isso é que o protocolo para esse tipo de reconhecimento seja feito. É extremamente necessário que, numa etapa que antecede ao reconhecimento visográfico, que seja feita uma etapa chamada RAPOR, que é uma ação baseada em três pilares, explicação, engajamento e estabilização. Uma pessoa que chega numa delegacia de polícia para fazer um reconhecimento fotográfico, ela chega num nível emocional completamente fora do padrão de normalidade. E aquela pessoa, ela precisa fazer um esforço cognitivo para recuperar, numa área da memória dela, uma imagem de um suspeito diante de um trauma que ela passou. Então, nessa etapa, no RAPOR, é onde os policiais fazem essa etapa de estabilização. E eles são treinados para isso. Introduzir temas neutros, oferecer uma água, oferecer um café, se identificar, gestos simples para deixar aquela pessoa num nível de tensão menor. Depois, a gente parte para o engajamento. no engajamento, o policial, antes de fazer o reconhecimento, ele começa a criar um vínculo de cooperatividade com aquela pessoa. E aí você entra na última fase, que é da explicação, onde você explica para aquela pessoa como você vai fazer o procedimento. que ela não necessariamente, que a pessoa que cometeu o crime está entre essas fotografias, que ela não precisa reconhecer se ela não tiver certeza, que ela não é obrigada a reconhecer, que ela tem todo o tempo do mundo para reconhecer. se for um reconhecimento pessoal, e isso hoje a gente faz na delegacia escola dentro da Acadepol, porque lá a gente tem uma sala de reconhecimento, é preciso que a pessoa, antes de ser realizado o alinhamento presencial, é preciso que a pessoa que vá reconhecer que ela entre nas salas, que ela tenha conforto, que ela veja com segurança que os suspeitos que estão alinhados não têm contato visual com ela, e leva ela na outra sala, aí ela consegue ver que na sala onde ela vai ficar ela consegue ver as pessoas e as outras pessoas que estão no alinhamento não conseguem vê-la. Então, essa etapa antecedente que introduz o ato em si de produção probatória é estritamente fundamental. Sem isso, você não tem sucesso probatório. Por um outro lado, atualmente, a gente tem uma lei federal que diz que o delegado de polícia, ele como gestor daquela investigação, ele tem independência técnico-jurídica para produzir aquelas provas. Então, se na polícia civil um delegado decide pegar aquele álbum de suspeitos, que na verdade é um documento interno do setor de inteligência, e apresentar para uma testemunha foliar é uma decisão daquele delegado de polícia. Como a gente reduz essa segurança, reduz esse estado de insegurança, além de treinar e aprimorar, a gente precisa ter o protocolo, que o protocolo é uma linha de orientação em que ele vai ser proibido de adotar determinadas práticas, que são práticas que aumentam a probabilidade de erros e aumentam a probabilidade de produção de falsas memórias. O que a gente precisa ter em mente também, e isso é muito importante, é que nós temos um sistema de justiça. A polícia civil, como titular da investigação criminal, ela trabalha com um estándar de probatório de probabilidade para esse tipo de produção probatória. O que a gente vê rotineiramente é a polícia civil realizando diligências probatórias nesse nível de probabilidade e, posteriormente, quando essa investigação se transforma num processo, o que a gente vê na prática é uma validação sucessiva de outros atores judiciais que têm uma responsabilidade também nesse processo. Então, uma fotografia, um reconhecimento feito inadvertidamente numa delegacia de polícia através de um show-up, ele se replica, ele é referendado pelo Ministério Público, ele é referendado por um juiz de direito e ele é referendado até nas segundas instâncias, por uma Câmara de Desembargadores. Então, essa responsabilidade também não pode recair só na polícia civil, porque a produção probatória é muito parecida com um salto com vara. Então, para eu indiciar alguém, eu tenho que ter um nível probatório numa determinada altura do sarrafo, mas para eu prender efetivamente alguém para eu condenar alguém, esse sarrafo probatório, essa exigência probatória, esse estándard é muito maior. Então, a gente não pode se furtar a esse problema, que é um problema que afeta o sistema de justiça de forma geral, não só a polícia civil. Perfeito. E é muito bom você trazer esse elemento, porque vira uma bola de neve. Se o processo, inicialmente, ele já é eivado de situações onde um possível equívoco possa ocorrer, você imagina que a bola de neve chega lá em cima e ninguém quer corrigir o erro do outro. Então, vira também uma coisa em termos de autonomia de cada um dos órgãos uma situação extremamente delicada para a pessoa que está sofrendo esse processo. Você imagina. Não vamos um procurador não vai questionar a prova já consolidada na ação criminal. Aí o outro que julga, não, não vamos... Se esse procurador não questionou e se lá não foi questionado, quem é que vai questionar essa produção de provas? Então, vira realmente, e concordo com o senhor, uma situação de toda uma cadeia de justiça criminal cometendo uma injustiça criminal, no final das contas, se você deixa que essa situação que nasceu tecnicamente de algum formato e de um protocolo mínimo, você imagina que quem sofre o impacto disso lá na frente se vê ainda mais refém de toda uma situação, já que nem a autonomia está resguardada entre os órgãos e nenhum órgão acaba questionando o outro órgão. Então, você imagina uma situação de uma pessoa. E você trouxe um elemento também de uma pessoa nessa situação. Você trouxe um outro elemento que é o que acontece ou que deveria tecnicamente ocorrer é que todas as pessoas que, por ventura, fossem suspeitas ou passassem pela delegacia, elas têm um processo, um momento de identificação. Alguns dos relatos que nós pudemos ouvir aqui na CPI foram exatamente situações onde essas pessoas sequer tinham passado por sede de delegacia, que não tiveram na vida nenhum tipo de boletim de ocorrência ou que foi colocado numa situação em que tivesse que dar algum testemunho, seja dentro da delegacia, ou seja, as pessoas sequer sabem como a imagem delas foram parar nesse álbum de fotografia. A gente pegou aqui o caso como do próprio Justino e eu até indaguei a delegada porque, num caso, um dos casos revelados aqui, ouvidos, durante a CPI, era justamente um, acho que foram dois casos dessa mesma delegacia de Niterói e os dois nunca tinham passado pela delegacia. E ela, e eu coloquei essa situação para ela diante da oitiva que a gente teve com as vítimas e ela me fez uma pergunta que me deixou intrigada. Ora, mas essa pessoa que nunca tinha passado pela delegacia, ela foi parada por um policial militar na rua? Ele foi sarqueado numa averiguação no meio da rua e isso me deixou preocupada. Quer dizer, então, que se uma pessoa é sarqueada por um policial militar na rua e que se ele tira foto dos documentos, se ele tira foto da pessoa, essa imagem pode parar num álbum de fotografias de suspeito dentro de uma delegacia? Não, de forma nenhuma. Perfeito. É boa essa sua resposta porque eu fiquei realmente preocupada. O que a gente precisa ter em mente é que a atividade de inteligência, ela tem outras finalidades. A Polícia Civil, basicamente, ela trabalha com inteligência, investigação e operações. Esse é o nosso cenário. A atividade de inteligência, ela tem fundamentos e ela tem pilares que são completamente diferentes da área de investigação. Eu posso, por exemplo, numa atividade de inteligência, fazer uma captação de imagens em fontes abertas de determinadas pessoas que são suspeitas de determinados crimes. Agora, a utilização dessas imagens de qualquer forma, fora da área de inteligência, ou seja, transportar isso para a área de investigação, a gente precisa que isso seja respeitado a nível de cadeia de custódia. Então, eu tirei uma foto de alguém ou captei uma foto de alguém em rede social, eu captei uma foto de uma pessoa numa rede social aberta e ela está com uma arma de fogo de grande porte numa determinada localidade. Eu simplesmente transportar, para transportar esse documento de inteligência para dentro de uma investigação, eu preciso ter um caminho idôneo, porque senão essa prova não tem validade nenhuma. Perfeito. Bom, sem dúvida, seja a imagem captada nas redes sociais, sejam imagens também... Uma das pessoas falaram que a imagem que apareceu, que foi mostrada, era de um jovem, quando a pessoa ainda era jovem. Então, isso chamou muita atenção. E a recorrência de ser pessoas negras também chamou muita atenção. pessoas negras de áreas, de favelas e periferias do Rio de Janeiro. Então, esses são elementos que, inclusive, apontados pela Defensoria Pública no relatório que eles nos apresentam aqui em Oitiva da CPI, que são cerca de 80% dos casos. e, olhando para o universo de Brasil, o Rio de Janeiro foi apontado como o maior, como o estado onde se prende muito mais para um reconhecimento fotográfico equivocado. Então, é realmente uma situação extremamente preocupante a maneira que se chegam à imagem dentro das delegacias de polícia e que elas sirvam como indícios e como provas. por isso que eu estou falando do tamanho da bola de neve que pode se gerar a partir disso. E eu queria saber do senhor como a Polícia Civil está se adaptando às diretrizes trazidas pela Resolução 484 de 19 de dezembro de 2022 no Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu uma série de medidas para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e se tem ocorrido investimentos institucionais para adotar as delegacias de polícia dos recursos necessários para a realização de um reconhecimento que atenda às diretrizes desta resolução. É importante dizer para o senhor que nós estivemos na última semana no Instituto Félix Pacheco, onde muitas das perícias são realizadas. E uma das questões que eu tinha era se realmente essa imagem desse álbum de fotografia, ela em algum momento teria sido pereciada ou não. E se após o reconhecimento se há pelo menos a perícia para avalizar, e eles avalizam em termos de porcentagem, não diz nem que sim, nem que não que é a pessoa ou não, mas avalizam 80% de correspondência, 90% de correspondência entre as imagens avaliadas. E também tive a surpresa da informação de que nunca houve no âmbito do Instituto Félix Pacheco uma perícia de uma fotografia nessas condições. Então, nesse sentido, eu posso afirmar, hoje, diante daquilo que a gente já ouviu, que não existe perícia sobre álbuns de fotografia levados a cabo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, gostaria de ouvir do senhor como é que essas medidas da Resolução 484 podem ser ou devem ser empregadas no cotidiano da Polícia Civil. A Resolução 484 do CNJ hoje é um dos documentos mais robustos que nós temos na matéria. Tive a oportunidade de participar de alguns debates, de fazer algumas contribuições, que realmente o CNJ, ao editar essa resolução, aliás, o STJ, ao editar essa resolução, ele lançou mão de uma oitiva democrática de vários especialistas e construiu um documento muito bom. A partir disso, tanto no âmbito de ensino da Polícia Civil quanto na construção do protocolo que ainda está em fase de homologação, a resolução é um norte. Ela é um norte. Em relação à questão de perícia de álbuns fotográficos, o IFP, ele é um braço da Polícia Técnica e Científica e da Polícia Civil que ele traz de vestígio datiloscópico. Ele não trata de vestígio, nenhum outro vestígio da cadeia de custódia. Ultimamente, alguns especialistas do IFP têm investido no campo do reconhecimento facial, mas reconhecimento facial não é reconhecimento de pessoas, é uma coisa completamente distinta. Então, não vejo necessidade de realização de perícias em álbuns fotográficos, até porque a própria resolução do CNJ não fala, não traz esse elemento. O que a gente precisa ter... Não traz esse elemento porque sequer está aventada na resolução a questão de um álbum fotográfico. É importante até o senhor dizer isso. Não traz porque não tem essa designação na resolução do CNJ, porque a resolução do CNJ é sobre o reconhecimento de pessoas no geral. Não traz a especificidade de um reconhecimento em álbum de fotografia. Mas o protocolo seguro para a construção do reconhecimento fotográfico é a utilização de um mosaico de fotografias com o protocolo. Porque quando você faz, quando você inicia o procedimento, existem uma série de etapas ali, existem uma série de caminhos que devem ser feitos que são muito importantes para o seu sucesso probatório. Principalmente a etapa que antecede, que é chamada de rapport, onde você vai estabilizar, engajar e explicar. E, sobretudo, na gravação em áudio e vídeo. Isso é uma premissa fundamental. Prova dependente da memória, tecnicamente falando, ela depende de gravação em áudio e vídeo. Você só consegue fazer a cadeia de custódia dessa prova, seja um depoimento, seja um reconhecimento fotográfico, seja um reconhecimento pessoal com alinhamento, você só consegue custodiar essa prova, garantir a origem, a idoneidade e a preservação dessa prova, se você tiver um recurso de gravação de áudio e vídeo. Hoje as delegacias têm esse recurso? Oficialmente, não. Nós temos, é porque existe uma lei federal que é de 2017, eu não vou me recordar aqui o número da lei, mas talvez, acho que é 14.731, enfim, existe uma lei federal que obriga em todo o território nacional para a hipótese de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime, que elas sejam ouvidas por depoimento especial. Ser ouvida por depoimento especial significa, um, ser ouvida por profissional capacitado, dois, ser ouvida utilizando um protocolo seguro de coleta dessa prova, que é a entrevista investigativa, e três, gravação de áudio e vídeo. Quando você reúne esses três elementos, e isso está na norma, na lei federal, essa prova é uma prova irrepetível, como ela tem que ser. Eu não sei se a comissão teve a oportunidade de presenciar ou participar de alguma audiência, alguma audiência de instrução e julgamento em que se faça reconhecimento de pessoas. chega a ser pífio. É pífio para não utilizar um outro termo, porque eles não têm sala de reconhecimento, aí eles pegam o suspeito que já está preso com a camisa da Secretaria de Administração Penitenciária, abre uma frestinha da porta, traz a testemunha, olha pela frestinha e faz um show up ali ao vivo. Então, essa repetição da prova é altamente condenável, porque provavelmente aquilo vai criar uma falsa memória. Então, é importante que, além dos investimentos feitos no aprimoramento, no ensino, no protocolo, que seja feito um investimento para equipamento de gravação de áudio e vídeo. Algumas delegacias, por conta dessa imposição normativa, por exemplo, a DECAV, que é a Delegacia da Criança, Adolescente e Vítima, algumas delegacias, a maioria das delegacias de atendimento à mulher, que já trabalha com um segmento historicamente vulnerável, essas delegacias têm essa sala preparada para fazer esse tipo de procedimento. Então, tanto o depoimento quanto o reconhecimento, um dos pilares para um protocolo seguro é a gravação de áudio e vídeo. Perfeito. O senhor acha que falta orçamento para equipar ou se há orçamento a contento para equipar de maneira qualificada as delegacias? Olha, não sou especialista em orçamento público, mas uma câmera de áudio e vídeo e um ambiente, uma sala adequada para se fazer, um espaço adequado para se fazer isso, não é um investimento alto. Não é um investimento alto. Estamos falando aí de Secretaria de Estado de Polícia Civil, estamos falando de um Estado que é um dos Estados mais ricos da Federação. E o senhor sabe se há previsão orçamentária para que essa possibilidade de equipar as delegacias existam? Então, isso não parte especificamente da minha área, mas essa necessidade já foi reiteradamente alertada, porque, na medida em que a gente capacita os alunos e aprimora os policiais, a gente sempre deixa claro que o sucesso da produção probatória também está atrelado à gravação de áudio e vídeo. Existe, eu não sei se já estão prontas, mas houve uma promessa do governo do Estado em equipar uma quantidade de salas nas DEANs, acabei que eu não sei se esse processo foi adiante, mas é uma pauta sensível e o governo do Estado sabe que é uma responsabilidade importante. Perfeito. O senhor, hoje, tem, como especialista da matéria, em matéria penal processual, quais seriam as contribuições que o senhor sugeriria e acredita que o poder legislativo possa oferecer para superar as injustiças promovidas pelo uso equivocado e errôneo do reconhecimento fotográfico. E eu gostaria ainda que o senhor pudesse analisar também o papel do poder executivo, já que falamos agora do governo, e também do próprio poder judiciário nesse esforço de superação das injustiças promovidas por esses equívocos. Sim, eu acho que um dos principais pontos de vulnerabilidade para a criação de um protocolo seguro de reconhecimento de pessoas, hoje, no Rio de Janeiro, é a falta de insumos. Eu acho que equipar as delegacias com sistema de gravação de áudio e vídeo e uma sala adequada, tanto para depoimento quanto para reconhecimento, é fundamental para a redução de qualquer erro judiciário em relação a essa produção provatória. Certo. Por quê? Não adianta eu capacitar o policial, não adianta eu formar policiais novos com essa competência técnica sem eu ter um espaço adequado e a gravação de áudio e vídeo. Porque ele aplica o processo, ele vai fazer o procedimento, vai aplicar o protocolo, mas isso não vai ser gravado em áudio e vídeo e eu não vou estar custodiando essa prova. E aí, futuramente, quando essa investigação chegar na etapa processual e no âmbito da audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público, como titular da acusação, quiser repetir essa prova, ele vai repetir sem o protocolo, sem o treinamento e sem a estrutura. então a gente vai estar incorrendo no mesmo erro. Então a gravação de áudio e vídeo e a sala preparada para esse tipo de atividade probatória hoje é essencial. Em relação aos demais órgãos do sistema de justiça, eu acho que já falei bem aqui da importância de cada um, porque essa prova, por ser dependente da memória, nós estamos falando do modelo probatório que um, é extremamente vulnerável a alterações, a contaminações e por isso o protocolo faz essa redução e dois, nós estamos falando de um conjunto de provas que constituem 90% de todo o trabalho do sistema de justiça criminal. se você fizer hoje um levantamento como fez a professora Lília em 2018, você vai chegar à conclusão que 90% das provas produzidas nos processos criminais são depoimento e reconhecimento. Apenas 10% estão no campo das outras provas, as perícias, as outras provas documentais, mais de 90%. Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso e acurado e ser sensível de que esse tipo de produção necessita de uma regulamentação séria e de um respeito à cadeia de custódia sob pena de erros judiciários e, infelizmente, um erro desse judiciário não tem retorno, não tem como ser desfeito. A pena para o inocente é passar pelo processo. Quando o inocente passa pelo processo, essa é a pena dele. Não adianta depois ele ser absolvido em segunda instância, você pedir desculpas a ele, ele nunca mais vai retornar à vida normal que ele teve. Então, a gente precisa ter essa consciência e essa consciência passa por todos os atores do sistema de justiça, não só pela polícia civil. Perfeito. Bom, quero te agradecer demais, doutor Carlos Rangel, pela disponibilidade, pelas respostas dadas. Ainda que saiba da sua atuação técnica nesse debate, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ter o secretário, o novo secretário de polícia civil também ouvido por essa CPI. Portanto, eu designarei aí uma convocação, farei uma reunião extraordinária, para que a gente possa votar a convocação do secretário, do atual secretário de Estado de Polícia Civil, entendendo que, diante das trocas feitas, a gente não teve a oportunidade de discutir aqui, e sabemos que há um limite, evidentemente, da sua posição técnica e com relação ao próprio secretário de Estado da Polícia Civil. Então, farei uma reunião extraordinária para que possamos votar a convocação do senhor secretário de Estado da Polícia Civil no âmbito desta CPI. Então, quero agradecer a presença do senhor, agradecer a presença de cada um e cada uma das assessorias aqui colocadas. Infelizmente, nenhum dos outros deputados, membros dessa CPI puderam entrar online, mas a gente segue aí com o nosso trabalho garantindo... Questão de ordem, presidente. Oh, pois não, não tinha, não sabia que o senhor estava online. Pois não... Desde o início. Ah, não fui avisada pela sua assessoria, desculpe, deputado Márcio Gualberto, não tive esse aviso aqui. Mas, pois não... Eu não acompanhei. Que bom que Vossa Excelência acompanhou. que eu acompanhei todas as explicações que foram dadas pelo delegado e, mais uma vez, ele conseguiu ser muito brilhante naquilo, na sua exposição. Então, parabéns ao delegado pelas exposições que fez, pelas explicações dadas. Com certeza, contribuirá bastante para o relatório que está sendo feito. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Márcio Gualberto, que a gente possa sair e fazer o quanto antes essa reunião extraordinária no hábito desta CPI, para que a gente possa votar a convocação do secretário de Estado da Polícia Civil, para que possa também contribuir com o ITIVA nesta casa. Então, sem mais a tratar no dia de hoje dessa outiva, quero agradecer a presença do senhor Márcio Gualberto, que esteve online, do senhor Carlos Rangel, pela disposição de nos fornecer tais informações e declaram encerrada a décima reunião ordinária da CPI destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde. Boa tarde.